Olá, os quatro programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu estão com o processo seletivo aberto. Considerando mestrado e doutorado, o curso de Zootecnia está oferecendo 28 vagas. Já o de Biotecnologia oferece 37, o de Medicina Veterinária 28 e o de Animais Selvagens 10 vagas. No site da FMVZ, você consegue ver os editais e mais informações sobre a seleção de cada programa. As orientações para inscrição, que serão online, também você encontra na página. Fique ligado na TV Unesp. Até mais!